E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um unboxing desse jogo aqui, o Zelda Majora's Mask do Nintendo 64, tá? A gente vai fazer um unboxing e vamos ver aí como que é um jogo completo na caixa, como esse daqui, tá bom? Esse daqui é o primeiro unboxing que eu vou fazer dessa série, tá? Eu vou trazer outros jogos, outros games também, pra gente ver como que é, como que ele vinha antigamente na caixa, os manuais e tudo mais. Hoje em dia, a gente sabe, com esses jogos novos aí do PS4, por exemplo, a gente compra um jogo, você abre ali e não tem mais aquela graça, né? Não vem mais um manual, não vem mais aquelas figuras ilustrativas, não vem mais os posters, né? Então, fiquem com o vídeo aí e vamos ver aí o unboxing, tá? Do Zelda Majora's Mask. Essa daqui é a parte da frente da caixa, tá? Temos aqui algumas informações, tá? Que ele requer o expansion pack, que é essa pecinha aqui que serve pra você aumentar aí a memória do seu Nintendo 64 e tal, pra você funcionar jogos como esse, também tem o Banjo-Kazooie, o Donkey Kong, tem alguns jogos que só funcionam com essa memória de expansão, tá bom? E esse Zelda aqui é um deles. Então tá aí, aqui na frente fala que é Collectors Edition, essa versão, tá? Olha aqui atrás do jogo, tem aqui um breve resumo aí do jogo, né? Temos aqui também umas ilustrações, olha que bacana. A parte aqui do lado dele, essa parte de baixo, a outra lateral, a parte de cima. E agora vamos abrir, né? Vamos pro mais importante desse jogo aqui, tá? Por que que é uma versão Collector Edition? Porque ele é uma versão holográfica do jogo, tá? Vou mostrar aqui primeiro pra vocês já o jogo, de cara. Olha aí, ó. Que legal, gente, ó. Eu chamava esse aqui, quando era moleque, de mágico, né? É uma label mágica. Olha que bacana, hein? Era uma versão dourada, da fita. Ah, aqui é o meu selinho aqui, porque esse aqui eu coloquei pra venda, já está até vendido. Então, ó, parte de baixo. Característica aqui de muitos cartuchos originais, né? Que aqui é a marrom, né? A parte do chip marrom. Mas a gente não pode levar isso como um padrão, porque tem muitos chips originais que aqui também é verde, tá? Quer dizer, muitos não. Alguns, né? Desculpa aí. E eu vou mostrar pra vocês agora, ó, vinha aqui também um Sponsor Pack, tá? Essa versão aqui, ela vinha com Sponsor Pack e tal. Eu não tenho, não veio na minha aqui, mas de boa. Vamos abrir, assim mesmo, o restante das coisas que veio. Ó, com a minha Zelda veio, mas esse panfleto aqui, ó. Olha aí que bacana. E ele é frente e verso, tá? Vamos aqui, ó. Outra parte. Assinatura, né? Olha aí que legal. Isso aqui você enviava pra algum lugar aí e tinha, sei lá, alguma, algum benefício, né? Aí temos aqui, parece um manual de precauções. Tá tudo em inglês. Olha aí que legal. Aqui também. Tem aqui, ó, essa parte aqui, ela é em espanhol. Tá vendo que legal, ó? Advertência sobre epilepsia. Tá? Eu creio que isso aqui deve ser falando pra pessoa não... Se estiver passando mal, parar de jogar. Eu tenho esse problema, né? Eu com alguns jogos eu passo mal. Então isso aqui seria pra pessoas como eu, né? Temos aqui, ó, mais outras... Outros panfletos. Tá? Tem a versão aqui, a versão em inglês, né? E a versão em espanhol. E o manual. Olha aqui, gente, o manual do Zelda. E nós vamos folheá-lo. Tem aqui um índice. Aqui algumas coisas, né? Olha aí, ó. Tem algumas instruções aqui pra você fazer as conexões, né? Bom, meu inglês, ele tá bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Então, eu não vou me atrever a ler ou a traduzir aqui, porque senão eu vou passar vergonha. Olha aí, que bacana, hein? Olha só a arte, né? O detalhe e o carinho que as produtoras tinham antigamente, né? De fazer um game. Olha aí, ó. Isso aqui sim, cara. É um manual, né? Olha aí, ó. Muito da hora. Dava até gosto você pagar um preço elevado, né? Antigamente num jogo. Porque, né? Olha só as coisas que vinham, né? Meio que justificava o valor, né? Essa daqui, ó. Ela tem o rosto do Pikachu. Olha aí, mais de perto, tá? E temos aqui também o restante. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Pro vídeo não ficar tão longo, né? Explicação aí dos itens e tal, né? Olha aí, que legal. Aqui, na parte final, né? Temos algumas dicas aqui importantes. E a parte de notas, né? Aqui, era pra você colocar aqui alguma observação. Algumas notas do jogo, tá? E chegamos ao final. Então tá aí, gente. Esse aqui foi o unboxing simples, tá? Do Zelda Majora's Mask. Esse aqui que é o primeiro vídeo, assim, de unboxing dessas coisas. Vou trazer mais aí de outros jogos e de outros consoles. Então, se você gostou, deixa seu like aí. Se não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Tá? E acompanha aí os outros vídeos que eu vou estar trazendo bastante coisa, assim. Desse mundo colecionismo, tá? De colecionismo. Beleza? Então é nóis. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí.